Pensa bem, racionalmente é razoável que a razão humana reflete e conhece tudo. Raciocinou? Quando eu falo em razão, inteligência, consciência, pensamento, raciocínio, entendimento, eu tô chamando atenção pro fato de que o ser humano só pode dominar a realidade a seu redor, inclusive seus próprios sentidos, porque pensa. Então vamos falar de racionalismo e colocar outro time pra jogar. O termo racionalismo advém da palavra grega... sim, do grego de novo, logos. E do latim, ratio, que significa razão. O racionalismo é uma corrente filosófica que, de forma geral, defende que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. E tudo mais não passa de ornamento e até chega a atrapalhar, inclusive, os próprios sentidos, as sensações e também as nossas fabulações, como é o caso da experiência. Ouviram, empiristas? A corrente se originou de forma preponderante durante a modernidade. É ali que se encontra o time mais combativo desse campeonato, especificamente nos séculos XVII e XVIII. Mas se a gente pudesse voltar à Grécia e encontrar os técnicos inspiradores desses jogadores modernos, traríamos figuras pra campo, como Parmênides, que é o primeiro a dizer que os sentidos enganam e nos desviam do caminho da verdade. E também um outro craque, Platão. Pra quem a verdade independe da experiência e a gente só tem acesso a ela quando abdicamos do corpo. De volta à modernidade, quem rola a bola agora é René Descartes, Baruch ou Bento de Spinoza e Gottfried Leibniz. Descartes acreditava que o conhecimento de verdades eternas, por exemplo a matemática, poderia ser adquirido por meio da razão, sem que tivesse a necessidade de qualquer experiência dos sentidos. Pra Descartes, o craque desse time, a razão chega a se constituir como o nosso próprio eu. Eu sou a minha razão, a minha identidade. Descartes, inclusive, deriva a existência existencial da própria habilidade que temos de refletir e de pensar. É o tal penso, logo existo. Essa é uma conclusão alcançada a priori, não por meio da experiência. Descartes acreditava que algumas ideias, as inatas, adivinham de Deus. Outras adivinham da experiência e ainda outras adivinham de nossas ficções, da nossa imaginação. Mas as únicas ideias que certamente são válidas são as inatas. Espinosa escreve que a geometria oferece o melhor caminho para provar algo de forma sistemática, pois começa com definições e axiomas básicos e, a partir deles, deduz proposições mais complexas. Espinosa acreditava que Deus é a única substância absoluta e que todos os aspectos do mundo natural, inclusive o homem, constituem partes da substância eterna de Deus. Para ele, então, tanto a imanência quanto a transcendência somente podem ser conhecidas por meio do intelecto racional. Ou seja, até a imanência é fruto de observações intelectuais da razão. Para o terceiro jogador, Leibniz, os postulados matemáticos que deveriam coordenar o modo como se estabelece o pensamento filosófico. Sempre, sempre, sempre guiado pela racionalidade. Então, ele desenvolveu um complexo sistema chamado monadologia, que explicaria a existência dos diversos seres como um grupo infinito de monadas. Tem um vídeo aqui no canal. Então, conhecer seria como transitar intelectualmente entre o universo das monadas. Assim, o racionalismo se caracteriza como todo conhecimento verdadeiro e autêntico que provém da razão. E a razão, por sua vez, trata-se de um instrumento inato. Dessa forma, então, esses filósofos jogadores entram em campo defendendo que a razão é superior à experiência. Os racionalistas, então, criticam os empiristas e querem lutar contra eles, porque para eles as meditações e as reflexões devem estar no centro. O pensamento é o que importa. Todas as outras conclusões tiradas do sentido, sensações, sentimentos, não passam de confusões, não passam de mentiras ou equívocos. Em contrapartida, pela própria razão, nós obtemos a verdade por deduções seguras. Assim, esses pensadores se contrapõem ao empirismo. Eu já falei desse outro time aqui no canal. O vídeo vai estar nos cards. Então, no jogo do conhecimento, me diz aí para quem você está torcendo. Imperistas ou racionalistas?